Música 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 Obrigado. 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 Eles são bravos com as situações... O balão? Figa! É, então... Infatti, oh! Hão tocado o Marocchino! Infatti, oh! É, então... Pai! Pai! Me dám... Pai! 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 O que você lá celebrou a luna? Figa, quilo, quatro, tre, tre, cambia tudo, me prové, mas isso é difícil, mas não devia a primeira amiga, infelizmente. Certo, tudo é parco. ... ... ... ... ... ... O que é que é o colô, não se está lento. Um campeonato... como é visto? Um campeonato que... Nós esperávamos isso... Agora estamos dentro do play-out e o 99,9% do fazemos, mas hoje temos uma equipe que tem carácter, tem vontade de salvar-se. E também tem gama? Sim, tem gama, sim. Porque os últimos 20 minutos você tem dificuldade... Nós temos uma equipe que está bem... Nós temos lutado, nós temos lutado, nos últimos partidos, muito provavelmente, tem algo de essa vontade, de essa determinação, de esse carácter e hoje temos demonstrado tudo. Contra uma equipe que merece de vincar o campeonato. Nessuno lo mete in dubbio, de grosso espessor. Neste, o salso, eu acordávamos todos mortos prima de partire, l'hai tenuto em super vida por todo o campeonato. A dicembre, eu l'avevo detto, os outros se rinforçam, vocês não? Isso não devo dizer eu, mas... A diferença técnica é aumentada, porque dentro continua a fazer pontos, é um trabalho da paz. A paz é que serão prese dentro dalle squadre que não sentavam nada, porque... Rolo, Fizentina, Colorno... Sim, sim. Mas é um campeonato realmente difícil, isso sapevamos, mas... E se era a esse ponto, para nós é um motivo de orgulho, mesmo que estamos dentro do play-out. Porque estavam mortos todos, e nós temos demonstrado hoje que somos vivos e vegetais... Muito bem, devo dizer, até mesmo, até mesmo, até mesmo, até mesmo, você me impressionou. E depois, os últimos minutos, davvero, complimenti... Ministro, sei que eu... Sei a FAG, quer dizer que a creda... É um prazer, é um prazer. Ok, tchau, ministro, e bocca ao lupo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.